Olha meu amor Volta que eu não sei viver Sem teu calor Ó minha flor Sem o seu amor Não sei ficar Eu não consigo viver Sem você aqui Tudo que eu quero é você Aqui perto de mim Eu não consigo viver Sem você aqui Tudo que eu quero é você Pra me fazer feliz Larga de bobeira Me dá um beijo Que eu quero te amar a noite inteira Eu preciso tanto desse olhar Que me incendeia Vem me namorar Larga de bobeira Me dá um beijo Que eu quero te amar a noite inteira Eu preciso tanto desse olhar Que me incendeia Vem me namorar Olha meu amor Volta que eu não sei viver Sem teu calor Oh minha flor Sem o seu amor Não sei ficar Eu não consigo viver Sem você aqui Tudo que eu quero é você Aqui perto de mim Eu não consigo viver Sem você aqui Tudo que eu quero é você Pra me fazer feliz Larga de bobeira Me dá um beijo Que eu quero te amar a noite inteira Eu preciso tanto desse olhar Que me incendeia Vem me namorar Larga de bobeira Me dá um beijo Que eu quero te amar a noite inteira Que eu preciso tanto desse olhar Que me incendeia Vem me namorar Ah, 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 ah